Olá, minhas lindas! Olha quem voltou, gente! Hoje eu vou estar, tipo, tendo um pouquinho de uma conversa com vocês. É sobre esse tempo que eu, tipo, fiquei fora e eu tive meio que dificuldades pra estar conseguindo vídeos aqui pra vocês. Como vocês podem ver, o fundo mudou e eu fiquei, acho que, quatro semanas sem estar colocando vídeo aqui porque, tipo, eu tava tendo problemas na escola, algumas matérias eu não tava conseguindo atingir o que eu queria e eu comecei a ter o meu curso, que também tava um pouco pesado, então o curso, o vôlei, a escola, o YouTube, essas coisas estavam me sobrecarregando e eu tive que decidir abandonar umas coisas e fazer outras esperarem. O meu curso eu parei com ele por um tempo porque, tipo, eu tinha que me dedicar mais à escola pra eu poder, tipo, tá indo bem, bem melhor, porque não adianta eu, tipo, tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo, aprendendo uma língua nova e, ao mesmo tempo, tentando, estudando, só que eu não tô pegando a matéria direito, entende, tô fazendo tudo pela metade, isso pra mim não adianta, então eu tive que parar. E o YouTube, eu decidi dar uma pausa nessas quatro semanas porque eu não tava cansada, eu tive problemas de saúde também, teve uma época que eu tava passando muito mal, nas primeiras semanas, então eu tive que dar uma pausa. E, tipo, assim, os vídeos eu espero tá continuando com eles pelo menos umas duas vezes na semana ou até uma, eu prefiro tá, tipo, tentando trazer pra vocês qualidade em vez de quantidade, porque não adianta eu fazer uns, deixa eu ver, uns quatro, três vídeos pra vocês, sendo que é uma bosta, entendeu? Sendo que não tem conteúdo, sendo que eu não vou trazer nada, sendo que eu não vou fazer uma edição mais ou menos ou boa pra vocês, entende? Vai ser uma bosta, tudo uma bosta, então eu vou continuar uma bosta. Então, eu prefiro tá fazendo mais qualidade e menos quantidade. Eu espero que, tipo assim, vocês compreendam, né? Porque várias pessoas não conseguem entender, porque eu, como eu sou nova e eu estudo, e muitas pessoas, tipo, que são youtubers, elas estudam, eu ainda tenho uma dificuldade pra poder tá fazendo isso, pois eu faço como um hobby, uma coisa que eu gosto. Tipo, agora, parei nesse instante e falei assim, ah, vou gravar vídeo, é agora que eu vou gravar. Chegou a minha hora de inspiração, sentei e vi alguma coisa, assim, no YouTube também, me inspirou, vou gravar e vai ser agora, entende? Não faço nada forçado, nada porque eu quero aparecer, nada disso, sim, porque eu gosto, e sim, porque eu gosto de falar disso. E o meu canal é, tipo assim, abrange a beleza, e eu tentei, tipo, trazer mais do que maquiagem, e sim, conversa, enfim, esses temas, avulsos, pra poder, tipo, modificar um pouco, não ser só maquiagem, maquiagem, maquiagem. Eu sei que é uma coisa que nem todo mundo gosta, sabe? Porque tem homem também que assiste, e aí fica, fica meio constrangedor, né? Você tá falando, assim, de maquiagem, o cara tá lá curtindo os seus vídeos, e como que ele fica, né? Ele não vai passar maquiagem só se ele for transexual, gay. É, homossexual, essa é a palavra certa. Então é isso, minhas lindas, meus lindos, meus gatos, meus perfeitinhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, eu espero estar cumprindo com essa meta que eu tenho, pelo menos um vídeo na semana. E se vocês quiserem que eu traga mais vídeos diferentes, coisas que até hoje eu não trouxe aqui pro canal, deixem nos comentários, isso ajuda muito pro canal, porque eu, tipo, eu fico sabendo qual é a preferência de vocês, em cima do meu conteúdo, e isso é muito bom. Deixe seu like, se inscreva no canal, e ative as notificações no negocinho que tem lá do lado de se inscrever, pra poder estar sabendo quando eu coloco vídeo novo, e até a próxima!